Fala pessoal, eu sou o Capri, e pra vocês mais um vídeo de Warzone 3, e estamos aqui de volta porque nada mais, nada menos que Rebirth Island, nossa queridíssima ilha de Alcatraz, está de volta agora no Warzone de console e barra PC, né, no Warzone principal, não é no Warzone Mobile, e velho, eu só tenho muita nostalgia, saudades, felicidade de estar jogando de novo nela, pra mim é um mapa que é muito bom, é muito icônico, e o que eu gosto bastante da Rebirth é justamente pela temática dele, né, por ser baseado na ilha de Alcatraz, na prisão, isso já me chama muita atenção, então já é um mapa legal de jogar pela temática, e por tudo que significa no COD, tendo aparecido lá no BO2, e também no Warzone, então, joguei aqui com vocês uma partidinha com a grande quebradíssima Renet, meu Deus, essa arma tá bem estúpida, com esse setup aqui, e com a SOA Subverter, que sinceramente eu nem usei ela direito, nem precisou, e a partidinha tá insana com o final de tirar o fôlego, mano, tem que assistir até o final, realmente vale a pena, e é isso rapaziada, se quiserem mais vídeos de Rebirth e Warzone em geral, deixe comentários, eu adoro esse mapa, então com certeza eu devo trazer mais vídeos, e é engraçado, porque eu fiz um vídeo me despedindo da Rebirth, e agora estamos aqui de volta, olha só, que doideira, sem mais demora, só vai. Bom, aqui pessoal, estamos de volta aqui em ressurgência, e cara, o mapa tá muito lindo, velho, a Rebirth Island tá linda demais, porque eles deram umas cores mais vibrantes pra ela, né, a Rebirth teve vários estágios, assim, mas nas partes, muitas partes ela era muito acinzentada, meio um clima meio morto, assim, e aqui eu tô vendo que ela tá mais, não é bem que ela tá mais colorida, mas, por exemplo, os verdes estão mais fortes, os laranjos, os amarelos estão mais intensos, né, então, não agrada aos olhos, vocês voltam em Rebirth Island, cara, eu tô muito feliz, eu trouxe um vídeo dela no mobile, né, e eu expliquei o porquê que eu gosto desse mapa, mas explicando novamente, esse mapa aqui pra mim, ele significa muito pra mim por conta da história dele, né, que ela é baseada na ilha de Alcatraz, e só aqui no tempinho, eu vou cair pra cá, não sei se eu vou conseguir pegar essa lupa, mas eu vou cair aqui, mas ela é baseada na ilha de Alcatraz, e a primeira aparição dela foi no Black Ops 2, no mapa Mob of the Dead, que é um mapa que eu amo, nos meus mapas favoritos de Zombies, depois apareceu no BO4, com a Blood of the Dead nos Zombies, depois no Blackout, com o ilha de Alcatraz, então é um mapa que tem uma história no COD muito da hora, e eu curto muito, e também, pelo que significou, no Warzone em si, né, Warzone 1, que não tem como esse mapa aqui, foi a salvação, principalmente quando veio a caldeira, mas até mesmo quando tinha Verdansky e tudo mais, Rebirth era divertido demais, ainda mais que eu sou um cara do multiplayer, né, eu, modos resurgências é o que mais parece com multiplayer, só que com uma pegada do Warzone junto, então, do Battle Royale em si, né, então, assim, é, era um mapa que eu gostava muito de jogar, justamente por ser mais similar ao que eu tô acostumado a jogar, a gente já conseguiu pegar aqui uns coletes, umas armas, e vambora, velho, vamo lá, não sei se eu vou conseguir desempenhar bem, tô bem ferrujado de Warzone em geral, cês tão ligado, não ando jogando muito, ainda mais se teve a atualização do multiplayer, velho, eu foquei mais, que tem um cara na água ali, parado, mano, eu foquei mais em, em fazer as atualizações, em trazer as atualizações, eu vou, esse daqui, quero esses coletes, até hoje eu não sei muito bem o que cada um faz, mano, é foda. O cara é por aqui, velho, eu não sei que ele tá aparecendo no minimapa, ele pegou alguma arma que tem aquele atleta na boca, que parece que é por real, velho, meu Jesus amado. O que que esse cara tá sambando que nem um louco, velho, esse é o famoso tremitela, mano, não entendi muito isso aqui não, cara. Tá, tem uma última caixa ali, o cara soltou um ataque aéreo, falando que eu tô com uma arma bem merda, velho. Ah, o cara que eu acabei de matar vai cair aqui de novo, será? Bom, boa sorte, irmão, ele caiu ele mesmo, mas eu não tô nem aí pra ti, irmão. Eu só quero pegar meu loadout e pegar a Renet, apesar de não tá jogando o Warzone, eu tô ligado que a Renet está insanamente quebrada, né, velho. Então, assim, cara, tem algum jeito de desabilitar isso pra ele não colocar a máscara direto, gente? Eu não sei, eu sou noob, velho. Meu Deus, inimigo chegando na hora. Pega minha caixa logo. Cara, soltou em qualquer lugar mesmo, velho. Mas enfim, eu tô ligado que a Renet está insanamente quebrada, que provavelmente foi um erro até o que eles buffaram, porque é assustador o quanto que eles buffaram ela, ela tá explodindo todo mundo. Até no multiplayer ela tá quebrada mesmo. Então, assim, apesar de não tá enferrujado no Warzone, eu tô ligado do meta. Eu podia ter comprado um wavezinho ali, né, cara? Mas agora já foi, vamos tentar dar um ruchado que eu não matei ninguém, matei só aquele cara lá, velho. Já foi também, se eu subir nesse rapel eu só vou tomar. E vambora, velho, estamos aqui de volta na parte da prisão, clássica. E tem gente morta por aqui, mano. Opa. Sem chance nenhuma. Essa arma tá muito estúpida, velho. Eu não tinha testado ela ainda, cara. Eu não tinha testado ela ainda, cara. É minha primeira vez jogando a Rebirth, inclusive. Cadê o cara que tava aqui, mano? Eu odiava essa área aqui, mano, porque tem muita... Pininha. Ai, não dá, velho. Essa arma aqui, como é que você troca? Como é que você troca com essa arma aqui? Ainda mais se o cara não tiver, a não ser que o cara esteja com essa arma, né? Aí tem esse porém. Eu tô ouvindo mais espaço, mas eu não sei se é embaixo ou em cima, cara. O cara caindo de paraquedas, ele errou. Mano, por que tá chovendo, gente, aqui, velho? Que isso? Tinha um outro cara. Tinha um Makarov que caiu lá pro fundão, mano. Rapaz, eu tô ouvindo mais espaço, mano. Opa. Meu Deus do céu, como é que esse cara quase me matou, velho? Ah, não, velho. Eu merecia pegar essa aqui, o cara. O cara foi muito tribulado, mano. Mas eu vou vazar daqui porque os caras tão voltando, mano. O foda de resurgência é isso. Você mata os caras, os caras são orgulhosos. Eles voltam. Cara, aquele cara era pra ter morrido, velho. Ele foi muito tribulado. Ele tava tentando me acertar um tiro de 12, mano. Ele só passou reto. Eu não gosto dessa parte da prisão. É muito lugarzinho que pode ter gente, velho. Eu quero é só vazar daqui, sinceramente, mano. O que é uma coisa difícil. Vamos pra Wavy aqui. Calma aí, tem um cara aqui, velho. Eu tô ouvindo o passo, mano. Deixa o Wavy ali porque eu vou fazer cagada tentando comprar esse Wavy. Se bem que eu teria a velocidade de ter comprado. Boa. Tá, vamos lá agora comprar esse Wavyzão. Tá, os caras tão pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Muita gente, tudo quanto é lugar, velho. Eu acho que eles tão aparecendo assim no mapa por causa do meu colete, velho. É esse que é o colete de comunicação, é isso que ele faz. Mais um pro abraço. Tem alguém aparecendo aqui em cima. Como é esse cara que matou? Ai, o Wavyzão. O cara desapareceu, mano. Não sei se o cara tá de gosto, sei lá, velho. Ai, que tem alguém aqui no banheiro. Eu não sei o que sabe, velho, velho. O cara descendo pra cá. Tem um cara na... Ai, que é a torre aqui, velho. Aquela torre maldita, mano. Provavelmente os caras vão querer segurar essa torre, mano. Cara, por que eu peguei uma balça em berro do nada? Cadê minha Troy Knife? Tristeza, mano. Perdi minha Troy... Cara, que que o Eder Games BR tava dentro da casinha ali, cara. Meu Deus do céu, mano. Rapaziada, eu não consigo nem comentar, velho. Porque, assim, se forte no skip já era muita coisa acontecendo. E era difícil comentar alguma coisa. Esse aqui é pior ainda, velho. Porque o mapa é bem menor. E eu quero sair dessa casa, mas os caras tão voltando aqui, velho. Ah, irmão. Ai, você quis voltar onde você morreu. Ai não, Eder Games. Ai, calma lá também, parceiro. Cara, tem alguém em cima aqui. Eu tô ouvindo muito passa, velho. Ó o cara lá. E tá no teto aqui, será? Alguém me mirou. Mano, eu vou sair daquele prédio, porque aqui lá tem muito andares, velho. Então, assim, dá uma complicada. Avistado. Por que eu fui avistado, mano? Aquele prédio ali tá com muito andar e muita casinha, mano. Então, a probabilidade de alguém aparecer do nada é muito grande. O mapa ainda não diminuiu nada, velho. Meu Deus do céu. Será que esse cara vai voltar aqui pra pegar o loot dele? Ele passou pra outro prédio lá, né? Ou foi pra torre lá também. Bom, é isso, velho. O resurgência em rebirth é isso aqui, cara. Não para nunca. Meu Jesus, pai amado, velho. O problema é que, assim, eu tô no meio da safe. Então, vai vir gente de todos os cantos. Eu gosto de ficar mais nos cantos pra ir buscando a rapaziada. Ó, tipo o cara ali. Talvez eu morra fazendo isso. Talvez. Mas ainda tem como reviver. A gente tem que arriscar. Ai, morri. Por que eu tô sem minha smoke? Bom, morri, mas levei o meu. Isso que importa. Será que o cara vai conseguir me matar? Ele tá lá na torre, velho. Cara, eu achei que eu tava de smoke, velho. Ele tá vindo, mano. Eu devia ter tentado me reviver. Eu achei que ele tava na torre. Bom, pelo menos eu fiz ele perder um puta tempo. Talvez ele se mate fazendo essa brincadeira. Ihuuu! É, matemios! Meu Deus do céu, né? Eu nem consigo contar muito como algo meu, velho. Porque essa rainete tá tão quebrada que eu nem sei se eu merecia essa kill, não, velho. Sinceramente. O cara vai voltar aqui, será? Mais um selfie ali, velho. Não, não é... Meu Deus, eu peguei os perks, cara. Meu Deus do céu, velho. Isso, bota a máscara. Como eu gosto disso, cara. Beleza, velho. Cara, eu vou te ultar, mano. Obrigado. Ninguém aqui escondido. Rapaziada, peço desculpa pelas asnubadas, tá ligado? De ficar clicando um monte de coisa errada. E um monte de comando torto. Opa. Opa. Vai ter uma treta ali, velho. Tá todo mundo vindo nessa loja, será? Olha lá. Os caras vão tretar ali, velho. Eu vou participar dessa treta. Ah, ele levou o outro. Eu queria levar os dois, mano. Ai, ai. Tá, 19 balas. Inimigo chegando. Nossa, essa placa, velho. Cara, eu tô do lado dessa loja com liquidação. Eu queria muito pegar um oivisão, mas não vai dar, velho. Não vai dar, cara. Na hora que eu parar pra comprar aquilo lá, eu vou morrer, mano. Esses caras que tão morrendo aqui, eles vão tudo voltar por aqui pra pegar o loadout pro mente. Ah, o Eclipse, aliás. Tá rolando o Eclipse hoje e aqui na Rebirth tá tendo, velho. Muito da hora isso. Detalhezinho pequeno, mas que é da hora, né, mano? Ó, o cara tá vindo. Ah, não, cara. O cara ficou um pelinho. Ah, mano. Bom, acabou a liquidação, mas eu ainda consigo comprar meu oivis, né, mano? Vamos pegar esse, soltar e comprar mais um. E vamos no cara ali, velho. Ele ainda quer pegar o loadout dele, provavelmente. Só que eu tô de oivisão. É pra ser uma vantagem isso. O problema é que ele vai me ouvir. Bom. Eu vou adiantar o caminho aqui, velho. Porque talvez ele queira vir pra esse prédio aqui depois. Ou voltar pro loadout dele, né, mano? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sem plaqueta, com essa renet aqui não dá, irmão. Aí é pro abraço. Eu tô com um caixa de blindagem, mas sinceramente eu vou levar isso aqui, cara. Um trofe systemzinho, porque eu não vou precisar de blindagem tão cedo. Bom, a gente tem que tentar ganhar a prisão ali, mas ainda tem gente pra cá, velho. Vamos soltar esse oivisão, bora. Tem cara por ali, velho. Eu acho que eu já vou... Na real eu vou ganhando... Mano, tem muita gente viva ainda, velho. Que isso, irmão? Tem muita gente viva ainda, cara. Ó, o cara tá indo na loja? Ou indo pegar loadout? Não sei, velho. Vai, Wave. Não sei o que esse cara tá fazendo, mano. Pô, aquele cara lá, velho. Aí o cara me deu de bandeja isso aqui, velho. Tinha um cara ali na frente, mano. Eu vou tentar pegar o Wave aqui nessa loja. E tentar buscar esse cara dali, velho. Se ele for vir aqui ainda, né, mano? Tá perdendo o terreno. Eu tô caçado agora que eu vi, mano. Eu não tinha visto isso. Já tá ali na frente. Teoricamente ele tem que vir, mas o que eu vou fazer? Eu vou adiantar, mano. Porque eu vou ter que subir isso aqui. Vai que eu tomo tiro pelas costas. Eu vou buscar esse cara aqui primeiro, porque... Ele tá parecendo um Wave. Seria interessante eu buscar ele, né? Se o cara parasse de correr um pouquinho. Fudeu. Ok, tem mais um vindo. Ah, não. O que foi isso, velho? Mano, eu tomei um tirambaço. Eu tomei mais naipada? Eu não sei se eu tomei mais naipada, velho. Mas eu sei que eu tomei um dano absurdo. Parecia uma explosão. Show de bola, show de bola. Garantiu mais uma. Ok. Cara, agora é foda, velho. A gente vai ter que subir isso, mano. Tá, sei. Eu não tenho nada, mano. Tô tentando ouvir, mas não ouço absolutamente nada. É, rapaziada. Agora deu aquela ferrada forte, porque eu não sei onde tá ninguém. Não consigo comprar um Wave. Eu tô... Só tinha um 10. Valeu o esforço. Não vamos... Vamos lá, né? Vamos lá. Primeiramente, ok? Eu achei que o cara ia parar de tirar em mim pra me seguir. E eu perdi um pouco em noção da minha velocidade. Eu achei que eu ia ser um pouco mais móvel pra correr pro cover e voltar pra ele. Se eu tivesse só virado e matado ele enfrentado de frente, que era o certo pra se fazer, eu teria matado ele tranquilo, velho. Porque eu quase matei depois de tomar um bilhão de bala. Porque o cara tava mirado com uma DG58, sei lá que garma que era aquela, com scope de zoom, perdidaço na coisa. Mas não, eu sou burro. Eu achei que eu ia conseguir sair na distância. Mas assim, o que que tem um cara parado ali olhando pra porta, velho? Não, inacreditável. Eu nem sei quantas kills eu tava, velho. Um maluco perdidaço na partida, velho. Eu tô com 20 kills! Eu sou muito ruim, velho. Eu sou muito ruim. Mas, essa é a Rebirth Island. Vamos aí tentar buscar a vitória num próximo vídeo, velho. É inacreditável. Eu queria trazer aqui, mais ou menos, jogando as primeiras impressões e tals. Então, acontece. Não ganhamos. Mas foi uma partida com bastante kill, com um zolé aqui e lá. Joguei bem. E no final, joguei que nem uma batata. Parecia um bote jogando. Simplesmente... Cara, era só eu ter virado e matado o cara, velho. Era simples, mano. É porque, na minha cabeça, o cara ia parar de atirar pra me seguir. Eu achei que ele tava um pouco mais longe. Mas ele tava mais aberto pro lado e eu não enxerguei ele, velho. Minha visão tava olhando pra esquerda. Na hora que eu abri a porta, eu olhei olhando pro outro lado. E aí, foi burrice, mano. Eu joguei mal pra caralho. Se eu tiver... E mesmo assim, mano. Mesmo que o cara ali, se eu tivesse virado, eu matava ele. A Renete tá estúpida. Mas não foi o que aconteceu. Mas espero que tenham curtido. Se quiserem mais vídeos de Warzone, Resurgência, Rebirth, deixa aí nos comentários. Conta a gente que eu vou trazer, porque eu não aceito, velho. Eu preciso pegar essa vitória. Eu preciso, eu preciso, mano. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não se inscreva. Valeu, falou, é nóis. E aí